Pra quem olha assim, de relance, este aparelho parece simplesmente um cano de PVC emendado. Só que fazendo uma análise mais minuciosa, dá pra perceber que o formato é parecido com o de um telefone. Na verdade, não é um telefone. É um sussurrofone, um poderoso instrumento para ajudar na alfabetização das crianças. Por exemplo, nesta sala aqui onde nós estamos, os alunos têm em média 6 anos de idade. E na atividade de hoje, eles estão abrindo o livro, praticando a leitura, só que utilizando o sussurrofone. Porque assim dá pra ouvir melhor a própria voz. Foi a professora Débora que pesquisou e resolveu construir os aparelhos para facilitar a vida dos alunos do primeiro ano. Através do PVC, a voz de cada usuário do sussurrofone fica mais forte. E por isso, mais fácil de ser compreendida. Pra quem está aprendendo a unir as sílabas e ler frases completas, o instrumento é uma grande ajuda. A gente pegou um tubo de PVC, né? E dois cotovelos que falam, né? E a gente juntou tudo num só e percebeu que o som saía bem melhor. Fazendo busca pela internet, livros, a gente descobriu esse aparelhinho. Que além de lúdico, traz boa dicção para as crianças e traz muita concentração. Por esse motivo, a leitura melhora e muito. Leitura melhora e muito. A Maria usa todos os dias o sussurrofone e gosta muito do aparelho. É uma maneira de aprender e brincar ao mesmo tempo. E essa história que você está lendo aí, o que ela fala? Do lobo, do jacaré e do tigre. Do lobo, do jacaré e do tigre? Eu vi que tem um vovô aí na história também, não tem? Vovô e o netinho? Ah, e a netinha dele. E o vovô estava contando a história. E você estava aqui, ó. O sussurrofone. Deixa eu ver como é que usa. Põe aí, deixa eu ver. Assim. Ah, é igual um telefone mesmo. Você coloca no ouvido. Ah, e olha só. Começa a escutar diferente, não é? Sim. Fica mais alta a voz da gente? Fica. Você consegue estar ouvindo? Sim. Não parece um telefone? Alô, Maria, tudo bem? Sim. Que cidade você mora? Um bonitão. O que você acha de usar esse aparelho? É bom pra ler. É bom pra ler? Você consegue se escutar bem com ele? Sim. O Rafael também usa o sussurrofone para melhorar a leitura e a concentração. O Tico, o Tico, chamou o porco e a porca. Chamou o porco, o bode, o rato e o pato. Rafa, Rafa, oi. Posso te atrapalhar um pouquinho? Você está usando o sussurrofone aí? Está legal? Está. Você está lendo que história aí? O retrato. E quem é que quer tirar foto de todo mundo aí nessa história? O gato. O gato? Puxa. Gente, ele está concentrado no sussurrofone. Você gosta de usar o sussurrofone? Gosto. Bom, eu não quero te atrapalhar mais. Pode continuar a leitura aí. E lá. O gato falou, olhem, olhem o passarinho. A professora conta que o aparelho feito com o cano de PVC custa em média R$ 3,00. E é uma revolução no aprendizado e compreensão das palavras. Na escola, outras cinco salas já incluíram o sussurrofone durante as aulas de língua portuguesa. As crianças gostaram muito porque é lúdico, né? E a criança gosta do lúdico. E isso chamou a atenção para que eles se dedicassem mais à leitura. Então, o retorno foi uma melhor leitura. A criança, quando a gente mostra a criança aqui é tudo diferente. Na semana passada, nós mostramos a professora Mara lá de Rio Preto, aquela que dá aulas de matemática, tocando violão e fazendo paródias. Os alunos disseram que agora conseguem aprender muito mais e não esquecem depois. E agora nós conhecemos a professora Débora de Buritama. O aparelho que ela fez para os estudantes é bastante simples, né? Com canos de PVC. Mas olha como esse método simples e de baixo custo, ele melhorou bastante a aprendizagem. Então, a Débora é mais uma educadora que merece os nossos aplausos, Dudu. Pelo desafio diário de plantar sementes em cada um dos alunos, mesmo sem ter o reconhecimento financeiro que merecem. Parabéns aos professores. Boa demais a matéria. Agora, outra coisa. O sussurro fone aí é bem feitinho, hein? Bem bonito, né? Olha lá. Bem decorado. Gente, que legal. Isso é como eu aqui. Fico brigando com o Dudu, fico brigando com o Dadá. Ó, eu quero me ouvir aqui no meu fone, quero me ouvir aqui, né? No meu ponto. Então, isso é gostoso. Você fala e tá ouvindo você. Isso é bom, porque você aprende mais. Tá certo? O ponto, eu acho que quem inventou começou lá na infância também. Deve ter sido. Acredito mesmo.